Depois da audiência pública, Jair Bolsonaro veio para a Alterosa, onde participou do TV Verdade. Veja os trechos mais polêmicos do programa. Um deles é o casamento gay. O homossexualismo é comportamento. Assim, nada mais do que isso, não me entender, e de psicólogos, e de muita gente importante... Jovens bem educados não podem ser gays. Dificilmente tem esse comportamento. No meu tempo, no tempo do Moreira, ok, do Laudívio aqui, não tinha tanta gente assim. É o comportamento, é o modismo. Os gays são apresentados como pessoas inteligentes. Então o senhor está afirmando, eu quero ouvir a doutora Érica, o senhor está afirmando que o gay é fruto de uma educação maldada pelos pais? É uma educação frouxa, não me entendo. Uma educação frouxa. O senhor é a favor da pena de morte para quem ou quais, querido? Eu vou na linha do falecido Amaral Neto. Ou repórter. Ou repórter. É qualquer crime premeditado, seguido de morte. Se o cara for assaltar o banco e alguém morrer infartado lá dentro de medo, pena de morte para ele. Pode ter certeza que vai pensar dez vezes antes de cometer um crime. O senhor é a favor, então, da liberação da maconha e das drogas? De jeito nenhum, né? Eu sempre pergunto para os pais, né? Você gostaria que teu filho fumasse maconha? São unânimes. Não. O Uruguai liberou a maconha. Tem um ano certinho. Pesquisa de um ano passado, mais da metade, garotada, dobrou o número de consumidores. Agora eu pergunto, ajuda no quê na capacidade de apreensão de uma edição de casa ou um garoto que está fumando a maconha?